Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos de periodização do treinamento. Vou colocar aqui para vocês a última tela que nós discutimos no vídeo anterior, falando a respeito sobre valores mínimos e máximos e processos de adaptação. Onde nós selecionamos estes valores aqui com estas variáveis no treinamento intervalado, pressupondo que abaixo disto ou acima disto não promove adaptação. E que nós vamos usar os valores de diferença para a prescrição do exercício. Portanto, são estes valores aqui que nos importam para fazer uma determinada prescrição. Eu selecionei aqui para vocês, pessoal, o microciclo ordinário. O microciclo ordinário, lembrem-se que é aquele microciclo que tem 3 dias de estímulo e 4 dias de recuperação. E aqui eu selecionei um microciclo ordinário, onde o dia 7 não tem treinamento, tudo bem? Então nós vamos desenvolver aqui nesse vídeo como que fica a prescrição do exercício com 70% de carga de trabalho, tendo essas variáveis nestes valores em relação à diferença entre o máximo e o mínimo. Então nós temos aí 16 estímulos, 40 segundos de duração de estímulo, 9 km por hora e intervalo de 90 segundos. Pois bem, como então que estas variáveis, estes valores, se encaixam na prescrição do exercício, levando em consideração carga de treinamento a 70%? Pessoal, é muito simples. É só fazer processos de regra de 3 matemática. Então, olha só, raciocinem comigo aqui, tá? Eu vou colocar a duração, aliás, o número de estímulos. Nós vimos nos exemplos que menos que 4 não promove estímulo e mais que 20 também fica muito prejudicial. Então nós temos como diferença 16. 16 é o nosso 100%. Quem é o X? Ora, o X é o número de estímulos que é necessário executar em 70% de carga de trabalho. Fazendo uma regrinha de 3 básica e já arredondado e resolvido o valor para vocês, nós temos aqui 11. Só porque é o seguinte, pessoal, não são necessários 4 estímulos, no mínimo, para promover uma adaptação? Nesse exemplo que nós fizemos juntos? Pois bem, nós temos que somar esses 4 estímulos. Então, na realidade, 15 estímulos representam 70% de carga na variável estímulo. Tudo bem? E agora, vamos continuar a sequência, vamos fazer então as outras variáveis. Vamos para a duração do estímulo. 40 segundos é a diferença entre o máximo e o mínimo, que é o nosso 100%. Eu quero saber, então, quantos segundos tem que durar o estímulo a 70%. Fazendo a regrinha básica, o valor arredondado, nós temos 28. Mas lembrem-se, nós temos que somar o mínimo, que é o mínimo para adaptação, que nesse caso é 20 segundos, então nós temos 48 segundos. Seguindo, temos agora a variável velocidade, variável de intensidade. Nós temos que 9, que é a diferença, 100%, logo, x70. Aqui, pessoal, vocês podem perceber que a velocidade é uma variável contínua, então eu optei em fazer com uma casa depois da vírgula para me dar um pouco mais de especificidade. Quer trabalhar com o valor arredondado, tudo bem, não tem problema nenhum, porém, por ser uma variável contínua, é interessante você fazer com uma casa depois da vírgula. Ao somar o mínimo, que é 7, nós temos, então, 13,3 km por hora, representando 70%. E, por fim, aí uma atenção muito especial, pessoal, Porque o intervalo, ao contrário das outras variáveis, o intervalo é inversamente proporcional à intensidade. Ou seja, quanto maior o intervalo, menor é a intensidade. Quanto maior o intervalo, menor a intensidade. Lembre-se disso. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor o intervalo, maior a intensidade. Vejam quem é inversamente proporcional, ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Não acontece isso com as outras três variáveis. As outras três variáveis, aumentando, também aumenta a intensidade ou o volume. E, diminuindo, também diminui o volume e a intensidade. Então, nesse caso, pessoal, após executar a regrinha de 13 e encontrar aqui neste exemplo 63 segundos, é fundamental que faça a subtração. Então, tem que pegar o valor máximo e diminuir do x, que aqui vai dar 57 segundos. Para concluir esse raciocínio, perceba o seguinte. Se a carga de treinamento for 80, 90, 100, ou seja, maior do que 70%, o intervalo vai dar menor. E se a carga for 40, 50%, ou seja, menor que 70%, o intervalo vai ser maior. Então, são situações inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, pessoal, para resumir a paradinha, nesse exemplo, treinamento intervalado com as variáveis que nós selecionamos com os limites inferior e superior, ou seja, valor mínimo e máximo aqui nos vídeos, nós temos, então, resumidamente, o treinamento do indivíduo. 15 estímulos de 48 segundos, sendo que 57 segundos é o descanso e aqui optado por ativo. A velocidade do estímulo é de 13,3 por hora e a duração da sessão aproximadamente 30 minutos, sendo que o indivíduo vai percorrer também aproximadamente 2.660 metros. Isso tudo significa o quê? 70% de carga de trabalho, 70% de carga de treinamento. Importante, pessoal, e lembrem-se, monitorar a intensidade do treinamento, seja pela PSE, pela percepção subjetiva de esforço, ou seja, com uma escala de Borg, por exemplo, ou pelo monitor cardíaco, pelo frequencímetro, onde você pode prescrever a base de uma zona-alvo de treinamento, por exemplo, respeitando também a individualidade biológica. Ok, pessoal? Então, se vocês perceberem, tudo isso foi apenas o dia 1 de um microciclo, 70% de carga de trabalho. Imagina você prescrever um macrociclo. É bastante complexo, exige muita leitura, muito estudo, muita dedicação profissional. Eu tenho certeza que você já notou que o dia 2 e o dia 3 é igual. Portanto, simplesmente repete-se o treino, porque está de acordo com a carga de treino. Agora, eu deixo um desafio para vocês. Façam a prescrição do exercício físico para o dia 4, 5 e 6, onde as cargas são diferentes. Os procedimentos são os mesmos, porém os valores serão diferentes. E façam isso e deixem aqui no comentário e vamos discutir. Vamos aprender e vamos estudar juntos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, deixem nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.